Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, gente, eu tô muito, muito ansiosa e muito feliz que hoje eu vou fazer uma outra ação e a expectativa é pra ver se vai saber o que é o bebê. Hoje eu completo 18 semanas e eu vou fazer uma outra ação hoje de rotina. Agora, levantei já, já me arrumei, tô aqui arrumada, acabei de escovar os dentes e já vou sair. Tá todo mundo dormindo, o que eu ver vai ficar com as crianças pra eu poder ir lá fazer a outra ação rapidinho. Então, quero levar vocês junto comigo pra gente saber se vai dar pra saber o que é esse bebê. Então, bora lá, deixe seu like, se inscreva no canal, vamos lá comigo. Bom, gente, já cheguei aqui no hospital, tamo aqui numa filinha aqui, gente, tá frio hoje. Tamo aqui numa filinha aqui, ó, é aqui, tamo aqui numa fila. Dessa vez eu perguntei se ele tem preferencial, se não tem, né, mas diz que todo mundo é junto aqui, quando entra lá dentro é que separa. Mas, bora lá. Bom, gente, a fila já começou aqui a andar, já abriu, abriu sete horas. Já estamos aqui caminhando na fila, tá passando a recepção e aí cada um vai pro seu lugar. A gente quer consulta, a gente tem dois anos, mas... Tamo aí, tamo aí, gente. Chega lá na porta. Bom, pessoal, apareci aqui de volta e, gente, sem notícias boas. Assim, mais ou menos, né, não vamos fazer também um drama, assim, que também não é tudo isso. Bom, gente, fiz a ultrassom e não deu pra mostrar pra vocês, gente, porque, assim, a primeira vez que eu fiz a ultrassom tinha uma tela pro médico ver, né, o bebê, e tinha outra tela pra mim poder ver, né. E nessa ultrassom que eu fiz hoje só tinha uma tela, que era a mesma que o médico via, era a mesma que eu via. E não tinha como eu gravar. E não gravei a ultrassom pra vocês. Mas bora lá, porque todo mundo quer saber. Sim, Bia, o que é esse bebê? O que é esse bebê que tá aí dentro? Gente, não deu pra ver o que era o bebê. Não deu. Sim, gente, eu também tô muito frustrada. Mas não deu pra saber o que que era o bebê. Porque estava de perninhas cruzadas. É, gente, estava de perninhas cruzadas. Não tinha nenhuma forma de ver. O médico tentou olhar pelo outro ângulo. Não dava pra ver, porque o bebê tá deitado. Olha só, gente, o bebê tá deitado com as perninhas cruzadas. E os pezinhos ficam bem de frente à parte genital. Então, não dá pra ver o que que é. E, nossa, gente, eu fiquei tão frustrada. Agora eu tô rindo. Mas eu fiquei muito frustrada, porque, assim, eu contava muito que a segunda ultrassom que eu fizesse, ia dar pra saber o que que era o bebê. E eu já tinha planos, né? Já tinha feito planos de que, quando eu fizesse essa ultrassom, no final do mês, a gente já ia comprar algumas coisinhas pro bebê. E não deu certo. Não vai dar certo, porque a gente não descobriu o que é. Mas, a parte boa, que o bebê tá bem, tá crescendo, tá se desenvolvendo bem, tá crescendo, tá engordando, né? Assim, não já, não tá muito grande, né? Eu tô com cinco meses agora. Então, assim, o bebê tá do tamanho ideal, tá com o peso ideal pro tempo de gestação que eu tô. Então, assim, graças a Deus o bebê tá com saúde. É o mais importante de tudo, né? Apesar da frustração, a gente fica frustrado, né? A gente fica desanimado. Porque, assim, se falar assim, ah, Beatriz, você tá chorando à toa, você tá fazendo drama à toa. Não, gente, eu esperei muito por esse dia. Pra quem é ansiosa, sabe o quão é difícil. Gente, eu tava, eu tava muito ansiosa pra que eu fizesse essa ultrassom. Quando eu fui pra minha consulta no pré-natal, que a médica falou que ia passar uma ultrassom pra me fazer, eu contei os dias, eu contei os dias pra que chegasse o dia de fazer a ultrassom. Eu não dormi a noite bem, passei a noite acordando, pensando que já tava na hora de ir. E quando foi pra chegar lá, todas as vezes que eu pensava que eu ia fazer a ultrassom, eu ficava rindo pro vento. Eu ficava super animada, sabe? Eu ficava assim, ai, meu Deus, eu vou fazer a ultrassom, eu vou saber o que que é. Então, assim, eu tava com muita expectativa, sabe? Já tinha conversado com o Kelvin, que no final desse mês a gente já ia comprar algumas coisas pro bebê. Porque eu tô muito ansiosa pra poder comprar as coisas, pra poder ver o cantinho dele, sabe? E quando chegou a hora de fazer o exame, eu perguntei logo pro médico. Falei assim, doutor, e aí, vai dar pra saber o que que é o bebê? Aí ele falou assim, vamos tentar. E quando ele olhou o formato que o bebê tava, ele falou assim, olha, mãezinha, vai ser um pouquinho difícil, mas vamos ver se a gente consegue. E não dá, gente, não dava pra ver. Gente, eu vi, eu vi as perninhas cruzadas, eu vi as perninhas. A coisinha mais bonitinha, as perninhas assim pequenininha, cruzadinha assim, com os pés embalançando. É muito bom fazer a ultrassom. Muito bom fazer a ultrassom, porque é a única forma da mãe se conectar com o filho. Porque eu sei que tá aqui na minha barriga, tá na minha barriga. Mas eu não vejo, eu não sinto ainda, né? O bebê não mexe muito. Então, assim, eu não sinto o bebê se mexendo muito, igual quando tiver com a gravidez mais avançada, né? Então, a única conexão que você tem com o seu bebê é na ultrassom, né? É ali na ultrassom que você vai ver ele, vai escutar o coração batendo. Você vai ver ele se movimentando, igual tava mexendo os bracinhos, tava mexendo a mãozinha. Gente, ai! Aquela coisinha assim, desse tamanzinho assim, sabe? Aquela mãozinha, mini mãozinha se mexendo. Então, assim, gente... Só quem é mãe vai entender, sabe? Quem é mãe mesmo? Porque tem mulheres que não se importam com isso. Tem mulheres que... Ah, só mais um exame, né? Mas pra mim não, pra mim era muito importante esse exame. Infelizmente, não deu pra saber o que que era o bebê. Eu saí de lá, gente, assim... Sabe, sem acreditar. Eu ficava assim, nossa, eu esperei tanto e... Eu não soube o que que é o bebê, eu não vou saber o que que é o bebê. E só eu fiquei esperando o resultado do exame. Peguei o resultado, pedi o Uber e vim pra casa. E quando chegou em casa, eu tinha muitos planos porque... Eu contava, né? Que eu ia descobrir o sexo do bebê. E eu ia fazer uma surpresa porque eu vim pras crianças mostrando o que era o sexo. E eu já tinha esquematizado tudo na minha mente. O que que eu ia fazer, né? O que que eu ia comprar pra fazer essa surpresa pra eles. E aí, quando eu cheguei aqui em casa, o Kel falou... E aí, descobriu o que que é o bebê? E eu falei assim, não, não descobriu o que que é o bebê. E eu fui contar pro Kel, né? Como que foi o exame. E eu comecei a chorar porque eu não acreditava nisso. Eu esperei tanto, eu fiquei com tanta expectativa. Eu confiava que nessa ultrassom eu ia saber o que era o bebê. Que acabou que eu me decepcionei muito por não saber. Então, eu chorei muito depois que eu cheguei em casa. Ficava me perguntando por quê. Por que que não deu pra ver? Por que que tinha que ser eu que tinha que estar passando por isso? Que eu esperei tanto pra saber. E assim, gente... Talvez, pra algumas pessoas, só seja drama, sabe? Mas, eu falo de verdade, de coração pra vocês. Eu esperei muito por isso, sabe? Eu esperei muito por esse exame. Eu esperei muito pra chegar esse dia. Eu contei os dias. Eu não dormi por muitas noites pensando. Assim que o exame foi na sexta-feira. Assim que chegou na segunda-feira, eu já comecei a ficar muito ansiosa. Pra que chegasse logo sexta-feira e fazesse esse exame. Eu comprei o chocolate. Muita gente... Desde quando eu tive o Isaac, a Isabela. As pessoas falavam que dia de fazer a ultrassom pra descobrir o bebê é bom você comer chocolate pro bebê ficar mais agitado. Eu comprei o chocolate. Eu comi o chocolate antes de entrar na sala. E não funcionou. Não funcionou. Então, assim... Pra mim... É... Eu fiquei muito decepcionada. Mas, graças a Deus, né? Eu tento ver, assim, pelo lado bom. Também foi como o Kelvin falou pra mim. Que eu tenho que ver pelo lado bom. Que o bebê tá bem. Tá saudável. Tá crescendo. Tá bem. Então, assim... O que importa é isso. Nossa, gente. Tô com uma coisa ruim na garganta. O que importa é isso. Que... Desculpa, gente. O que importa é isso. É que o bebê esteja bem. Que ele esteja crescendo. Que ele esteja engordando. Que ele esteja saudável. Isso é o que importa. Então, assim... Eu tô tentando ver por esse lado. Que... Tudo bem. Eu não consegui saber o que é. Mas, tá bem. Ele tá bem. Tá guardadinho aqui. Está bem. Graças a Deus. E... Vocês vão me perguntar... E aí, Beatriz? Quando é que você vai fazer uma outra ultrassom? Gente, eu não sei. Não sei quando eu vou fazer outra ultrassom. Agora, eu fiz essa ultrassom dia 2 de agosto. Eu só vou me consultar com a médica que faz o meu pré-natal no dia 26 de agosto. Então, não sei se quando eu consultar com ela, ela vai passar uma outra ultrassom pra fazer. Não sei o que vai acontecer agora. Então, é isso. Né? Infelizmente, é isso. Não saberemos ainda o que é esse bebê. Mas, todo mundo que eu conto, né? Muita, 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 muita gente perguntou pra mim. Beatriz, já sabe o que é o bebê? Beatriz, já sabe o que é o bebê? E aí, eu falo. Gente, fiz a ultrassom, não deu pra ver. Tava com as perninhas cruzadas. Eu falo. É menina. É menina. Pode ter certeza que é menina. E, como eu já falei. Agora, em outros vídeos, né? Eu não quero me apegar a um gênero. Né? Eu não quero me apegar. Ah, é um menino. E pronto. Eu só quero se for menina. Ah, é uma menina. Eu só quero se for uma menina. Não. Eu tô, assim, com o coração bem aberto. Sabe? Porque vim é. Se vim é uma menina, ela vai ser muito amada. Se for um menino, ele vai ser muito amado. Já tem nominhos pra eles. Então, assim, qualquer um que vim é, eu vou ficar muito feliz. Eu só queria matar essa curiosidade que está me matando. Gente, não são. Essa ansiedade, tipo, ela me consome. Ela tira a minha paz. Ela tira o meu sono. Ela me deixa inquieta. Então, assim, eu só queria matar essa ansiedade que tá dentro de mim. Mas, Deus sabe de tudo. Né? Se não deu pra saber agora, é porque Deus não quis. Talvez seja um tratamento pra mim. Talvez, Deus quer me tratar com essa ansiedade. Pra que eu confie em Deus. Pra que a minha confiança venha estar em Deus. E saber que tudo é no tempo de Deus. Então, assim, graças a Deus, eu tô bem melhor já. Fiquei, assim, triste mesmo só no dia que aconteceu isso. Mas, graças a Deus, eu já tô bem melhor. Então, é isso, gente. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Obrigada por sempre estar aqui comigo. Me acompanhando. Me apoiando. Muito obrigada. O carinho de vocês é muito importante pra mim. O apoio de vocês é muito importante pra mim. Então, um beijo no coração de vocês. Fiquem todos com Deus. Deixa aqui nos comentários o que você acha que é esse bebê. E eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, pessoal.